Quiz 737. Banca Vunesp também Guaratinguetá. Paciente comparece à unidade de atendimento odontológico com queixa de lesões doloridas em boca com início a 4 dias. No exame clínico, o cirurgião dentista identifica inúmeras ulcerações pontiformes, com centro necrótico e características de lesões virais. 12 exames complementares listados a seguir. Assinale o qual é indicado no auxílio diagnóstico de lesões virais realizadas de forma rápida e sem necessidade de anestesia. Então é um exame que não é um exame invasivo. Alternativa a citologia esfoliativa, B-biópsia, C-PAF, punção por agulha fina, D-hemograma e E-imuno-istoquímica. Como fala que é um exame que não é realizado de forma rápida e sem necessidade de anestesia, tanto a biópsia. O PAF não, nem sempre, mas pode ser realizado a anestesia. Hemograma não é realizado a anestesia, mas o exame é invasivo. E a imuno-istoquímica é necessário primeiro uma biópsia para depois a realização da imuno-istoquímica no tecido que foi removido da biópsia. Dessa forma, a alternativa correta é bem simples, a citologia esfoliativa. E realmente a citologia esfoliativa pode ser utilizada no diagnóstico de doenças virais, como a que foi descrita aqui, que provavelmente é uma lesão herpética. O paciente com aparecendo da agência de metodontológica com queixo de lesões doloridas em boca com início a 4 dias. No exame clínico, o cirurgião adentista identifica inúmeras ulcerações pontifórmicas com centro necrótico e características de lesões virais. Então, pode ser herpes. O herpes, geralmente, essas lesões pontifórmicas com centro necrótico vão estar localizadas em que região? Principalmente em região de mucosa queratinizada, região de palato e região de gengiva. Por isso que quando a gente pensa nas crianças que desenvolvem esse tipo de lesão com maior frequência, a gente chama de gingivo-estomatite herpética primária, porque pega a região de gengiva, pega a região queratinizada, principalmente região de palato. E se desenvolvem múltiplas ulcerações também nesses indivíduos. Claro que o tratamento existe, né? Indicação, por exemplo, de aciclovir, principalmente quando a gente pensa em concursos públicos. É aciclovir, mas o aciclovir teria efetividade, se prescrito numa forma em fase precoce. Com o desenvolvimento das lesões, a ação do aciclovir vai ser uma ação já reduzida. E aí a indicação dele é mais como um suporte que a gente está dando para o paciente. A efetividade do aciclovir vai ser menor. Tem que dar um tratamento de suporte, como, por exemplo, prescrição de antipiréticos, né? Porque o paciente vai desenvolver febre e vai ter dor também na hora de se alimentar. Então, por isso, ele vai se alimentar menos e aí pode, com menor alimentação, ele pode desenvolver um quadro de imunodepressão temporária. O que vai dificultar ainda mais o processo de cura do paciente. Então, é um tratamento sintomático, porque a herpes é um tratamento que não... As medicações não seriam efetivas, muito efetivas, quando a gente diagnostica. Mas é um tratamento de suporte que a gente tem que dar para esses pacientes. Então, é um caso de gênero ou estomatite herpético primeiro, pode fazer a citologia esfoliativa, que vai fazer com um brush, e aí vai fazer a distensão em lâmina já, e essa lâmina já pode ser diretamente corada depois que fez a fixação do material. Pode ser em álcool absoluto, pode ser naquela solução de spray, que faz a coloração e já pode, inclusive, fazer a leitura. É essencial a citologia esfoliativa para o diagnóstico? Geralmente, essas lesões virais, na maioria das vezes, quando a gente pensa em herpes, o diagnóstico clínico é um exame complementar que pode ajudar. Mas a clínica seria, nessa situação, até mais importante. Mas pode ser feito. Vai poder ser diagnosticado aquelas células de tzank, que não são exclusivas no caso de herpes. Podem acontecer, por exemplo, em pênfico, que não tem relação nenhuma com lesão viral. Mas pode haver a formação dessas células de tzank nos quadros de herpes ao realizar-se o exame de citologia esfoliativa. Então, esse foi um quiz que, assim, por eliminação a gente conseguiria chegar, porque a gente pensa em biópsia, punção, hemograma, todos são exames invasivos, e aí o único que não tem essa invasividade seria o exame de citologia esfoliativa.